Música Bom pessoal, hoje a gente vai ver um pouco sobre lista dinâmica em linguagem C Nas últimas aulas a gente viu sobre a lista estática, lista sequencial estática Que a gente definiu um vetor para guardar os nossos dados Hoje a gente vai ver a dinâmica, onde a gente define a cada passo Um espaço de memória para cada elemento, para um novo elemento dessa lista Então, lista dinâmica encadeada, é um tipo de lista onde cada elemento vai apontar para o seu sucessor na lista Para isso a gente vai usar um ponteiro especial para o primeiro elemento da lista E uma indicação de final de lista, então eu tenho primeiro um ponteiro que diz onde é o início da lista Eu vou ter os meus dados aqui, cada elemento que guarda um dado aqui tem um ponteiro que aponta para o elemento seguinte da lista Ao final eu vou ter que o último elemento aponta para nulo, nulo quer dizer uma posição de memória que não existe O que a gente vai ter é que cada elemento vai ser composto por duas informações, o dado e um campo próximo, o prox Que vai ser o que? Os dados, o dado vai ser a informação que eu quero armazenada na lista, o prox, quem vem depois de mim na lista Então esse é o formato da nossa lista Então, algumas considerações, cada elemento da minha lista vai ser tratado como um ponteiro, tudo é ponteiro nessa lista agora E ele vai ser alocado dinamicamente, a medida que os dados são inseridos Então, eu tenho aqui três elementos na minha lista, quando eu inserir esse elemento eu aloquei essa memória Quando eu inserir esse elemento eu aloquei essa memória, quando eu inserir esse elemento eu aloquei essa memória Se eu quisesse inserir um outro elemento, eu ia alocar a memória para ele, ligar ele na lista só E copiar os dados para dentro dele, ok? Para guardar o primeiro elemento, a gente vai usar um ponteiro para ponteiro, um ponteiro especial que aponta para o primeiro elemento Então aqui eu tenho um ponteiro, aqui eu vou ter um ponteiro para ponteiro Por que? Porque um ponteiro para ponteiro ele vai poder guardar o endereço de um ponteiro, então ponteiro para ponteiro ele vai guardar o endereço de um ponteiro Desse modo eu consigo mudar o início da lista, aqui eu fiz um exemplo em que eu inseri alguém no final da lista Mas eu poderia ter feito o que? Criado um novo nó aqui, o início vai apontar para esse cara e esse cara aponta para o primeiro elemento que eu tinha antes na lista Então com o ponteiro para ponteiro eu posso mudar o conteúdo para onde ele está apontando que também é um ponteiro Então ponteiro para ponteiro, é assim que eu vou mudar o conteúdo do ponteiro para ponteiro, sendo que esse conteúdo é o primeiro elemento da lista Quais são as vantagens de utilizar esse tipo de lista em relação a outra, a sequencial estática? Eu tenho uma melhor utilização de memória, no outro eu defini 100 elementos, se a minha lista guardar sempre 10 eu estou com 90 oposições não utilizadas Ociosas, gastando recursos de memória, aqui eu vou definir quanto eu realizo de memória a cada passo, então se eu quero inserir 5 elementos Eu vou lá e reservo memória a 5 elementos, 1 por vez, então sempre que eu quero mais memória eu reservo mais memória, não preciso de memória, ok, não estou gastando recurso à toa Não preciso fazer operações de movimentação dos elementos quando estiver fazendo inserção ou remoção, por que? Imagina que eu quero inserir esse elemento 12 aqui no meio da lista, eu simplesmente mudo aonde o 33 estava apontando e mando o 12 apontar para onde o 33 apontava antes Então fica assim a lista, isso aqui deixa de existir e a lista se torna assim, eu não precisei mudar ninguém de lugar, eu simplesmente criei uma posição nova da memória Essa aqui e mudei o valor de dois ponteiros, então é muito mais fácil inserção e remoção Desvantagem, eu tenho acesso indireto aos elementos e a necessidade de percorrer a lista para acessar um elemento, na lista de sequência estática A gente precisa acessar alguém para a posição, vamos dizer que eu quero acessar o elemento que está na terceira posição, isso aqui não é um vetor Então eu tenho que andar nesse ponteiro para chegar no primeiro elemento, percorrer, pegar o ponteiro desse ponteiro para chegar no segundo elemento, pegar o ponteiro desse ponteiro para chegar no terceiro elemento Então eu tive que passar por 3 ponteiros para chegar no terceiro elemento, eu vou ter sempre que percorrer a lista para chegar em algum lugar que eu queira dela Essa é a mensagem dela, e como eu estou trabalhando com ponteiros eu sempre acesso indireto Quando é que eu vou então utilizar esse tipo de lista? Bom, quando eu não puder garantir um espaço mínimo para a sua execução, eu não sei quanto de memória eu preciso, então esse gerencio melhora a memória E quando eu tiver inserção e remoção em lista ordenada, essa é a população mais frequente, então estou sempre inserindo de forma ordenada Inserção ordenada pode ser no meio, no início e no final, então eu vou estar sempre fazendo deslocamentos, essa lista é boa para operações que precisam de deslocamento porque ela não desloca ninguém Bom, isso foram as definições da lista dinâmica, na próxima aula a gente começa implementando ela, até lá Obrigado 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 Obrigado.